Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV SB Notícias, edição desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Para abrir aqui a nossa edição, informamos que o governador do Estado de São Paulo, João Dória, sinalizou que todas as regiões do Estado podem avançar para a fase verde do Plano São Paulo na próxima reclassificação a ser anunciado no dia 9 de outubro. Ele esteve em Nortolândia para entregar um viaduto de acesso à cidade pela SP 101. A ocupação dos números do SEAD apontam nesta terça-feira, ontem, que a região de Campinas tinha 41,9% de ocupação dos leitos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e de 36,6% de leitos de enfermaria ocupados por conta do coronavírus. E dando sequência na nossa série de entrevistas aqui na Rádio Brasil de Olho nas eleições 2020, seguindo aí, hoje nós receberemos a partir das 2 horas da tarde o candidato Marcos Fontes, do PSL. Na segunda-feira, quem esteve nos estúdios da Rádio Brasil foi o candidato Rafael Piovesan, do PV. Ontem nós recebemos a presença do candidato Fabiano Pinguim, e amanhã, para fechar essa primeira série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste, nós entrevistaremos o doutor José. A entrevista de hoje, de Marcos Fontes, será transmitida ao vivo pela Rádio Brasil AM 690, pela TV SBN e pelo portal sbnoticias.com.br e em todas as plataformas digitais do Grupo Brasil de Comunicação. E a equipe do canil da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, em apoio à equipe de patrulha com motos, apreendeu uma quantidade de drogas em uma área verde na Rua Ipanema, no Jardim Batagim, nesta terça-feira, dia 29. Os guardas municipais receberam denúncia de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas nesse local e com o auxílio da cadela Faro Tandera, que foi feita a busca. E no meio dos arbustos foi localizada uma sacola contendo 66 pedras de craque, 60 buchas de maconha e 47 papelotes de cocaína. Os suspeitos se evadiram e ninguém foi preso. As drogas foram apreendidas no primeiro distrito policial. E para fechar aqui a edição do jornal da sua TV SB Notícias, informamos que os vereadores barbarenses rejeitaram um parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Eles também aprovaram 12 moções nesta terça-feira, dia 29, durante a 35ª reunião ordinária do ano. A sessão, realizada por videoconferência, foi transmitida ao vivo pela rádio Santa Bárbara FM 95.9, pelo site www.camerasantabarbara.sp.gov.br e pelas plataformas da Câmara do Facebook, arroba a Câmara SBO no Instagram e no YouTube, arroba CMSBO. Esta foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e, a partir das duas horas da tarde, acompanhe a transmissão da entrevista com o candidato Marcos Fontes, do PSL, no projeto Rádio Brasil de Olho nas Eleições 2020. Um forte abraço para você e até amanhã.